São João chegando, é o bebê, é o forrozinho, só dois para lá, dois para cá O frio já tá começando, hein? A gente dança agarradinho Diz amor, como é que vai ficar o meu coração? Você tem o amor de meu calor, sem o meu carinho, a solidão Diz amor, como é que vai ficar o meu coração? Você tem o amor de meu calor, sem o meu carinho, a solidão Qual é que sabe, não vai ver, tudo é tão vazio, sem você amor Não me imagino nem por um segundo viver, pelo mundo sem o meu amor Quando ninguém tá me levando, de onde você não está Não tá raiz, nem de brincadeira, só dois para lá, dois para lá, dois para cá Diz amor, como é que vai ficar o meu coração? Você tem o amor de meu calor, sem o teu carinho, a solidão Me diz a mão, como é que vai ficar o meu coração? Você tem o amor de meu calor, sem o teu carinho, a solidão Diz amor, como é que vai ficar o meu calor, sem o teu carinho, a solidão Diz amor, como é que vai ficar o meu calor, sem o teu carinho, a solidão Diz amor, como é que vai ficar o meu calor, sem o teu carinho, a solidão Diz amor, como é que vai ficar o meu calor, sem o teu carinho, a solidão Diz amor, como é que vai ficar o meu calor, sem o teu carinho, a solidão Diz amor, como é que vai ficar o meu calor, sem o teu carinho, a solidão Diz amor, como é que vai ficar o meu calor, sem o teu carinho, a solidão Diz amor, como é que vai ficar o meu calor, sem o teu carinho E aí